Este é um programa independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Tenho certeza que com esse momento que vamos viver juntos, vai trazer um novo posicionamento no seu dia e na sua vida. Desde que você resolva tomar atitude e fazer algumas decisões. Para você perceber o que cabe, o que não mais cabe em você, o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Existe algo que muda completamente a nossa vida. Transforma os nossos dias, faz com que nós possamos viver uma vida com abundância, paz, tranquilidade, prosperidade. E essa palavrinha se chama atitude. Atitude faz com que você possa viver um novo tempo. Pensamentos positivos são extremamente importantes. Mas pensamento positivo sem atitude positiva, de nada adianta. Mas antes das atitudes, existem as decisões. Elas que vão fazer você trilhar o caminho que Deus tem para você e para a sua vida. De nada adianta você desejar, desejar, desejar e não se posicionar, não decidir e não fazer. É até pior, porque o que acontece muitas das vezes é que dentro de você, você já tomou uma decisão. Você já sabe o que você quer para a sua vida. Só que falta coragem, falta posicionamento, falta você acreditar em você, confiar no novo tempo. E eu vim aqui hoje para te encorajar, para mostrar que você pode sim trazer um futuro diferente. Que você não precisa ficar olhando para o teu futuro com a expectativa ou com as coisas que estão te acontecendo agora. É muito comum nós olharmos para a frente, acreditando que vamos estar exatamente do jeito que estamos agora. E esse é um dos maiores enganos que a gente pode cometer. Porque quando você acredita que você não vai crescer, não vai mudar, que tudo vai permanecer igual, você perde o fôlego, você perde a energia, você começa a entrar numa rotina e parece que mais nada tem sentido, porque imagine você, quando a gente era pequeno, o tempo inteiro, cada ano que passa a gente vai tendo transformações, nós vamos vivendo mudanças, nós vamos conhecendo pessoas, lugares, tudo é novo. Aí chega uma fase da nossa vida que parece que todo dia é igual. Só que de quem é a responsabilidade de trazer mudanças? Escreve aqui no comentário, se você estiver no YouTube, de quem que é a responsabilidade. Escreve eu. É minha de mais ninguém. Nós costumamos ter um vício muito grande, que é delegar as obrigações. Tem alguns que nós até podemos. Aquelas do trabalho, outros afazeres de casa, onde nós compartilhamos com os nossos filhos, nossos maridos, não precisamos fazer tudo, mas existem coisas que só você pode fazer. E a tua decisão, o teu livre-arbítrio, vai mostrar muito sobre quem você é, a tua essência, os teus valores, como que você olha para a vida, o significado que você dá para as coisas que te acontecem. É muito interessante, porque pessoas que, eu vou falar para todo mundo agora, pessoas que sentem muita raiva no coração, ou que se frustram com muita facilidade, elas tendem a sempre ter ações negativas. É lógico, se eu estou diante da raiva, da ira, da fúria, eu vou deixar com que essas emoções me influenciem. Por isso que no livro Todo Santo Dia, que é o livro que eu tenho, que é um best-seller, que foi o mais lindo do Brasil, chegou a ser, ficou quatro meses na lista, esse livro eu compartilho que todos nós sentimos raiva. Mas você precisa saber direcionar essa raiva para o lugar correto. E o lugar correto, qual seria, bebê? É pegar aquela energia, porque é uma energia de impulso, e você ir para uma academia, correr, fazer uma atividade física, ou mesmo construir algo. Porque às vezes a gente está com tanta raiva, que a gente diz assim, agora você vai ver. Agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Não é dessa forma? Então, eu convido você agora a trazer esse novo olhar para a sua vida. Começar a tomar decisões, perceber como que você está fazendo as coisas que você faz. Se você faz de qualquer jeito, ou se você faz do melhor jeito, porque não se trata de fazer tudo. Nenhum de nós consegue fazer tudo. É impossível, mas faça tudo o que é possível fazer. Isso sim é possível. Tudo não. Porque nós somos seres humanos, e como humanos nós somos limitados. Mas o melhor daquilo você pode fazer. Eu sempre digo para minhas filhas. Às vezes, quando está mais tarde, elas já estão com sono, vontade de dormir, elas não querem muito ajudar na casa. E a gente coloca, eu trago e coloco elas para estender toalha, para colocar a roupinha no local de roupa suja. A gente já está ensinando como que ligam a máquina de lavar roupa, como se separam as roupas. Mas tem momentos que elas estão cansadas, já próximo de dormir. Só que daí eu ensino para elas. Faça o que melhor você pode fazer. O que acontece é que tem pessoas que, quando elas estão desanimadas, elas entregam os pontos. E daí não entrega o seu melhor. E daí fica sempre daquele mesmo jeito, levando a vida com a barriga. E parece que as coisas não modificam nunca. E daí, se você perguntar para essa pessoa, por que parece que a sua vida não modifica? Às vezes, ela se pergunta, por que minha vida não muda? Mas é porque elas não mudam. Elas não têm essa iniciativa. E por isso que eu digo, se você puder ficar com uma coisa hoje, fique com isso. Nada adianta você desejar, se você não entrar em execução. Olha para mim agora, nesse momento. E repete. Coloque, inclusive, aqui nos comentários, se você estiver no YouTube. Nada adianta eu desejar, se eu não fizer. Nada adianta eu querer, se eu não entrar em ação. É como no jogo de futebol. Você pode estar jogando e desejando que aquele time vença. Mas se você, que é um dos atacantes, não se colocar em campo para ajudar o seu time a vencer, você corre o risco do seu time não vencer. E a vida também é assim. Nós o tempo inteiro trabalhamos em equipe. A gente acredita que estamos sozinhos. Mas em momento algum nós estamos sozinhos. Porque nós somos seres humanos, e como humanos nós vivemos sociedade. Então, o tempo inteiro, nós estamos partilhando, compartilhando com os nossos pais, amigos, irmãos. E daí você tem que se perguntar. O que eu estou fazendo na sociedade? Quais são as atitudes que eu costumo ter? Quais são os pensamentos que eu costumo exercer dentro de mim? Porque se você não faz esse tipo de reflexão diária, você corre o risco de ter uma vida sem qualidade. Porque as circunstâncias acabam te engolindo. Você sente isso? Se você sente, coloca aqui para mim, para eu saber. Você sente que às vezes acontece uma coisa no teu dia, e é como se aquela circunstância, aquele acontecimento, acabasse com o teu dia. Você diz assim, nossa, meu dia estava até legal. Mas por que fulaninho falou aquilo? Por que esse crânio fez daquele jeito? Por que meu cliente não fechou o contrato? Nossa, fiquei aborrecido. Acontece isso com você? Se acontece, deixa eu te falar uma coisa importante. Você está deixando que as circunstâncias governem a sua vida. Enquanto as circunstâncias governarem a sua vida, você não vai conseguir trazer grandes transformações. Porque todo santo dia, nós recebemos inúmeras oportunidades e convites para sermos infelizes, para fazermos o que não queremos fazer. Inclusive você, tenho certeza, que quando acorda de manhã, diz, nossa, tenho isso, 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 isso para fazer. Aí quando você chega à noite e vai dormir, você olha assim e faz, nossa, o que será que eu consegui fazer disso mesmo? E você vê que faltou um monte de coisa. Por quê? Porque alguém te ligou, alguém te mandou mensagem, outra pessoa mandou você fazer isso, aquilo. E daí, perceba, de verdade, você tem que responder essa mensagem na hora que te mandam? Você tem que fazer o que te pediram para fazer naquela hora? Porque existem coisas que se chamam de prioridade. Se você não está priorizando você e a sua vida, você está priorizando a vida de outra pessoa. Só que a responsabilidade que você tem aqui no planeta Terra é com a sua vida primeiramente. E a partir do momento que você se responsabiliza por ela, você transborda em ação para outras vidas. Não adianta você querer ajudar todo mundo e não se ajudar. Se você fizer isso, você não está sendo honesto com o outro. Porque eu só consigo ser honesto com o outro quando primeiramente eu sou honesto comigo. Então pare para pensar um pouco. Perceba quais são as decisões que você tem tomado na sua vida. porque as decisões, elas mudam todo o rumo de uma história. São as decisões que vão fazer de você marido ou solteiro, vai fazer de você pai ou não pai, um advogado, um médico, um juiz, um autônomo empreendedor. São decisões. São as decisões que você toma que indica qual é o rumo que você vai trilhar na sua vida. E agora eu quero falar de uma forma muito forte com você, que é uma palavra que tem na Bíblia. Inclusive está em Efésios, Paulo que falou, se você tiver oportunidade de ler, está no capítulo 5, no verso 14. E essa palavra é forte porque talvez hoje, antes de você entrar aqui para assistir esse vídeo, você estava dormindo. E quando eu falo dormindo, não é no sentido real da palavra, de estar cochilando na cama. Não. Quando eu falo dormindo, é dormindo para a vida. Para os teus sonhos, para os teus planos, teus objetivos. Você deixou as circunstâncias te direcionarem, o medo te impede de fazer as coisas, a ansiedade de colocar muita coisa para fazer, não de não fazer nada. e isso é uma forma de fuga, de você dormir para a vida. E Paulo fala de forma muito clara, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu peço agora, para você despertar, eu peço agora, para você restaurar a sua vida, para que você tome uma decisão, coloque ponto final, onde precisa ser colocado o ponto final, construa um novo parágrafo, se for necessário, quero falar para você agora, se for necessário, aqui, você, nesse exato momento, mude o que precisar mudar, não tenha preguiça de fazer mudança na sua vida. Tem pessoas que dizem assim para mim, bebê, dá uma preguiça danada mudar. Gente, se você, não for você, que fizer por você, se não for você, que desejar a sua felicidade, em primeiro lugar, me fala, quem que vai, lutar por você? Sim, pode ter pessoas que te adorem, mas se você, não fizer por você, ninguém fará, porque a gente atrai, tudo aquilo que a gente pensa, a forma com que a gente se comporta, com que a gente age, diante da vida, então, eu te peço, no dia de hoje, observe, quais decisões, você tem tomado, existem decisões, que vão influenciar você, no próximo ano, outra, por uma década, por isso, que é tão sério, a tomada de decisão, mas não, tenha medo, de arriscar, não tenha medo, de ousar, até porque, você tem que saber, que, as decisões, embora são muito importantes, na nossa vida, elas não precisam, ser definitivas, você pode se dar o luxo sim, de errar, falhar, começar de novo, mas uma coisa é certa, você precisa decidir, você precisa se posicionar, você precisa mostrar, para que você veio, ao mundo, e quantas pessoas, para não causar atrito, não causar confusão, acabam não se posicionando, a minha mãe é assim, a minha mãe, ela acaba, evitando posicionamentos, para que nenhum dos filhos, fique triste com ela, e quantas vezes, ela já não se anulou, quantas vezes, ela já não se entristeceu, e esse não é o melhor caminho, você não tem que ser moldado, por ninguém, ou se render, a caprichos alheios, quem tiver que gostar de você, tem que gostar de você, do jeito que você é, não que você vai, querer ser uma pessoa má, não, ou querer ser uma pessoa, que é grosso, não, não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo, para você se posicionar, você ser sincero, sincera, com aquilo que importa, para você, mesmo que magoe o outro, não é sempre, que a gente vai trazer alegria, para o coração das pessoas, muitas, muitas pessoas, vão te rejeitar, muitas, muitas pessoas, vão te olhar com cara feia, isso não significa, que você é má, isso não significa, que você não tem valor, isso significa apenas, que o outro, resolveu agir assim, então, a partir de hoje, tome uma decisão, diga assim, eu vou ser eu mesmo, eu vou me posicionar, porque o tempo, é a moeda mais preciosa, que nós temos, nessa vida, o tempo, você pode usá-lo, para investir, em você, em relacionamentos, em crescimento, evolução, ou você pode desperdiçá-lo, então, eu te convido agora, a usar da moeda mais preciosa, que você tem, da melhor maneira possível, e não tem outra maneira, quero falar agora, com você, uma coisa, que não tem outra maneira, de você, de você, conseguir conectar-se, de verdade, com o outro, se não for sendo sincero, a verdade liberta, a verdade conecta, o maior network, que você vai fazer, na face da terra, é a conexão, com a verdade, é aquela, que existe, o dar e o receber, eu sempre falo, não existe network, se houver, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, na verdade, você tem que ser interessante, sem ser, interesseiro, as pessoas, interesseiras, que se aproximam de você, só para obter vantagem, você sente, na mesma hora, e você se afasta, porque aquilo, não faz sentido, para você, então, tome decisão, de se posicionar, seja você, custe o que custar, confie, naquilo que já está, no seu coração, as decisões, elas nem sempre, são fáceis, eu costumo dizer, que existem, vários níveis, de decisões, tem aquelas, que a gente toma, que são super simples, vou escolher essa roupa, ou vou escolher aquela, eu vou comer isso, ou aquilo, existem aquelas, mais complexas, como, ligo, para fulano de tal, respondo, dessa forma, para minha irmã, meu irmão, tenho aquele diálogo, com aquela pessoa, que me magoou, existem outras, ainda mais difíceis, que é quando, você precisa mudar, a sua cidade, você precisa sair, da sua parentela, ou mesmo, quando você, precisa finalizar, um casamento, ou um namoro, de muito tempo, ou mesmo, sair do teu emprego, empreender em algo novo, as decisões, tem graus, mas conforme, os graus, das decisões, também, você precisa, comprometer-se, a responsabilidade, tem que ser equivalente, não que você, não vai, se responsabilizar, por colocar, uma boa roupa, um bom alimento, no corpo, mas, dependendo, não vai causar, se for só uma vez, um estrago grande, na sua vida, mas dependendo, da grandeza, da decisão, ela pode sim, destruir com toda a tua vida, acabar com todos os teus sonhos, por isso que é importante, você cultivar-te boas decisões, desde as pequenas, até as grandes, porque você acostuma o seu cérebro, você diz assim, olha, ela toma decisão, importante, desde as pequenas, como escolher uma roupa, colocar comida, para dentro do corpo, até as grandes, e você vai, mostrando, para você, quem que manda, que você se valoriza, que você se ama, que você se dá, que você, sabe o seu real valor, por isso, que invista o seu tempo, da melhor forma possível, nunca abandone você, jamais, deixe de lado os seus sonhos, porque, quem para de sonhar, é porque, de uma certa forma, parou de se escutar, e quando a gente para de se escutar, de uma certa forma, nós estamos, parando um pouco, também, de respirar, e a respiração, é o que nos traz vida, o que que traz vida, para você, é o ar que você respira, e a vida, ela quer o teu bem, o tempo inteiro, a vida quer o teu bem, a vida quer a tua prosperidade, a vida quer que você seja feliz, mas, às vezes, você, em razão das dificuldades, vivências, você não se permite, viver a vida, que Deus deseja, que você viva, e daí, você vai sempre, vivendo nesse mesmo lugar, passando por essas mesmas situações, fazendo um ciclo repetitivo, um ciclo, que, não te leva, para o lugar, que você tanto deseja, então, eu queria falar aqui, com todos vocês, algo muito importante, e especial, tome posse, hoje, do seu merecimento, confie, em você, acredite, que você pode mais, tome uma decisão, hoje, se permita, acertar, mas, saber, que acertar, você também, tem que estar disposto, a errar, enquanto, enquanto você, não assumir, que também pode errar, você terá muito medo, de falhar, e a vida é assim, é uma construção diária, você precisa honrar, os pequenos começos, porque, a partir do momento, que você honra, aquilo que é pequeno, que você também, vai, agigantar, aquilo que é grande, todos os prédios, para serem construídos, começaram no chão, toda a árvore, para gerar fruto, começou debaixo da terra, com a semente, e por que, que você acredita, que você já tem que começar, lá em cima, por que, que você pensa, que você não pode, ir, por passinhos, de cada vez, mas, precisa tomar uma decisão, e eu brinco, que, quando você espera, para tomar uma decisão, quando você está, completamente pronto, eu já digo assim, opa, já tomou uma decisão, tarde demais, por que, porque quando a gente está, completamente pronto, é porque demorou muito, já podia ter tomado antes, já podia ter feito, tem uma frase, que diz assim, o feito, é melhor do que o perfeito, lógico, a menor ação, é muito melhor, que a melhor, das intenções, a pessoa, que executa, é muito melhor, do que o mais inteligente, que nada faz, do que que adianta, eu ter a maior inteligência, do mundo, eu ser a pessoa, que tem um raciocínio rápido, se na hora de fazer, eu não faço, se na hora de executar, eu não executo, é muito melhor, que você seja humilde, que você faça, que você esteja disposto, a fazer de novo, que você traga, para o seu coração, a certeza, de que nessa vida, você está em eterno aprendizado, nós não nascemos, gente, sabendo tudo, e quero falar, para você agora, nós não nascemos, sabendo tudo, e o bonito da vida, é esse, é o mistério, queria te perguntar, uma coisa, imagine você, se você soubesse, todas as coisas boas, que vão te acontecer, o que aconteceria, fala aqui para mim, nos comentários, se você estiver no YouTube, você, não teria, tanta alegria, quanto, vai ter, se não soubesse, ia perder a surpresa, ia ficar sem graça, agora, pense comigo, se você soubesse, das coisas ruins, que vão acontecer, na sua vida, o que aconteceria, você não dormiria, mais à noite, você já ia começar, hoje, a tomar remédio, para a ansiedade, meu Deus, quando é que vai acontecer isso, eu estou sabendo, que na minha vida, vou ficar doente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, ai meu Deus, quando é que vai ser, então, olha só, o mistério na vida, ele é poderoso, o mistério, faz com que você, se olhar para o lugar correto, tenha esperança, o mistério, se você ver do jeito certo, te dará fé, agora, se você olhar para o lado errado, o mistério, vai te dar desânimo, o mistério, vai fazer você, não acreditar, que coisas boas, vão acontecer, mas, eu preciso te falar, que eu tenho certeza, que você, não iria desejar saber, sobre o seu futuro, por mais que, às vezes, você tenha curiosidade, no fundo, no fundo, se chegar a sua fadinha, agora, para dizer assim, vou te contar, o teu futuro, não seria tão bacana assim, e é muito simples, é bom, nós deixarmos, a vida acontecer, conforme o fluxo, da vida, nós não sabemos, todas as coisas, e é importante, que assim seja, quando nós não sabemos, todas as coisas, nós nos abrimos, para a oportunidade, de cada dia, para a misericórdia, de cada amanhecer, para o suspiro, para a respiração, para cada momento, procure, a partir de hoje, tomar decisões sábias, e talvez, você se pergunte, como que eu tomo, uma decisão sábia, Andresa, no meu livro, Todo Santo Dia, e no livro, da espiritualidade, que eu lancei, se você não tem, depois, vai lá no meu link, no Instagram, Andresa Carício Oficial, ou se você estiver no YouTube, tem uma setinha, aqui embaixo, tem todos os links, tanto do curso, Supere a Rejeição, quanto do Instagram, Telegram, o TikTok, eu tenho que colocar, o TikTok Andresa Carício, mas tem todos os links, inclusive, também do curso, Todo Santo Dia, e, das nossas roupas, porque nós temos, uma filosofia, nós acreditamos, que a vida, ela só se transforma, com a consistência, com o hábito, com a perseverança, nós pregamos, que não existem, mudanças, de uma hora para a outra, que mesmo, quando se muda, de uma hora para a outra, para se transformar, vai se exigir, o hábito, você pode até, parar de fumar, de uma hora para a outra, mas você, ainda não se transformou, ainda dá aquela vontade, você ainda sente, a necessidade, da nicotina, até você se transformar, até aquilo, criar um hábito, e daí você não mais sentir, a necessidade, que as substâncias, ali tinham, e fazia você, se tornar dependente, hoje, talvez, você seja dependente, de muitas coisas, talvez você seja dependente, emocionalmente, de alguém, ou mesmo financeiramente, ou espiritualmente, ou mentalmente, ou economicamente, eu não sei, qual é a dependência, que você tem hoje, mas tomei uma decisão, de começar, a fazer um planejamento, para você assumir, a sua própria vida, para você, ter a liberdade de escolha, porque quando você, é dependente de alguém, você não consegue, escolher por si só, logo, você não consegue ser, integralmente feliz, plenamente satisfeito, porque é óbvio, se eu dependo de outro, eu vou ficar, o tempo inteiro, amarrado, como se fosse, um cordão umbilical, eu não vou ter autonomia, eu não vou ter liberdade, e um pássaro, que não tem liberdade, um pássaro, que não voa, não exerce, a sua essência, e a essência, do pássaro, é voar, a essência, do pássaro, é ser livre, ele pode até, ficar com a gaiola, pode ser de ouro, pode ter comida, pode ter bebida, mas jamais, trará, a real felicidade, para ele, porque ele não nasceu, para ficar preso, assim é você, você não nasceu, para ser dependente, de ninguém, e se hoje, você se encontra, nessa posição, comece a perceber, quais são as ações, quais são as atitudes, que você precisa, começar a tomar, para construir, uma estrutura, que você possa, no futuro, ter liberdade, porque o maior presente, que Deus te deu, é o teu livre-arbítrio, a liberdade de você, é ser você, se você é dependente do outro, você não consegue ser você, você não consegue expressar, completamente, seus pensamentos, suas opiniões, suas atitudes, e você fica o tempo inteiro, frustrado, decepcionado, às vezes, essa gastrita, essa dor de cabeça, essa dor nas costas, às vezes, às vezes, tudo isso, é fruto de uma dependência emocional, de uma dependência econômica, ou mesmo, uma dependência, mental, tem pessoas, que são tão manipuladores, em relação a outros, que não deixa o outro, nem pensar, talvez você esteja, passando por isso, e eu queria que você, soubesse a partir de hoje, que é possível sim, você tomar uma decisão, e escrever uma nova história, mas você tem que estar, disposto, disposta, a abrir mão, pagar o preço, e as pessoas param, porque elas não querem, pagar o preço, mas o preço, ele pode ser até alto, mas vale a pena, porque a tua liberdade, e a tua felicidade, não tem preço, é de um valor, invalorável, incompreensível, de tão lindo, bonito, e infinito que é, então, pés na estrada agora, coração, na caminhada, e siga adiante, confie em você, eu tenho certeza, que você, a partir das decisões, que você vai tomar, ainda essa semana, a sua vida vai começar, a se transformar, e você vai ter mudanças, lindas, acontecendo com você, você estava no programa, todo santo dia, direcionamento emocional, espiritual, me siga no Instagram, Andresa Carício Oficial, no Youtube, se você estiver pela TV, Andresa Carício Oficial, também tem o Telegram, Andresa Carício, TikTok, Andresa Carício, temos o curso, supera a rejeição, que tem abençoado, milhares de vidas no Brasil, e também, o todo santo dia, que já abençoou vidas, no Brasil e no mundo, me acompanhe também, no Spotify, eu tenho algumas músicas, que Deus liberou para mim, para a minha vida, e que tenho certeza, que vai abençoar muito, o seu coração, e se você quiser me contratar, para a palestra, é só mandar um e-mail, para andresacarício, arroba, gmail.com, andresacarício, arroba, gmail.com, e também, nós temos, um site, um e-commerce, que tem blusas, garrafas, várias coisas, referente, a nossa filosofia, todo santo dia, é o www.todosantodia.com, www.todosantodia.com.br, se você estava aqui no Youtube, curte, comente, compartilha, para que a gente possa, levar essa mensagem, para o maior número de pessoas, eu amo você, simples assim. Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, eu crer, o que eu sou crer,